Música Está encerrando agora o primeiro encontro nacional do Centro de Referência de Direitos Humanos Foi um encontro muito bom, principalmente para as ONGs que participaram aqui conosco Com causa, o pessoal do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis O Instituto de Educação e Cidadania Tivemos a oportunidade de trocar experiências com outras instituições do país Tanto universidades como prefeituras, governos de estado E além de tudo, esse encontro possibilitou para o Centro de Referência de Direitos Humanos Um leque maior do que a Secretaria de Direitos Humanos Como ela funciona Os departamentos que estão aqui à disposição Para estar ajudando nós no dia a dia do Centro de Referência Música Na luz do meio-dia